Na verdade, eles não querem fazer nada de melhoria pra ninguém, eles querem fazer uma limpeza social. Tirar uma grande parte da favela, entendeu? E mandar lá pra baixo e o pessoal, se tiver dinheiro, vai investir na comunidade e vão ficar dentro da comunidade. A verdade é essa. Na verdade, eles querem fazer nada de melhoria pra ninguém, eles querem fazer nada de melhoria pra ninguém, eles querem fazer nada de melhoria pra ninguém. Nosso mundo que não existe mais! Uma diferença de atividade! Força da presidência apropriada! Pelo Estado! Comparações! A CIDADE NO BRASIAL Precios, batalhão e cultivadas Cospos dilanciados Clínicas incandescidas O sanguíno pelo raão É o fato da sua instituição É provada por maioria Estranho ela bem de masculina E não me sentirá lá bem Então Por que você é contra o amor? Então Por que você é contra o amor? Perdi Pra que me desculpe Mas não é isso que terás Na inforção da vida Escolha a mão da sua memória Mas será que você é contra o amor? Sobe o próprio corpo Acima do debate moral Deixei em paz Então Por que você é contra o amor? Então Por que você é contra o amor? O cara decide fazer ou não Apenas religião está Isso não é da conta da igreja Nem do Estado Nem sua Nem minha Muito além do que o Estado acha que garante Dia após dia Mulheres estão morrendo Sem poder acelir sobre suas próprias vidas Então Porque você é contra o amor? O senhor é homofóbico, pastor? Minha filha Que coisa linda Minha filha Eu nunca bati em homossexual Eu não odeio homossexual Deixa eu falar uma coisa que você não sabe A Bíblia Que fala que Deus ama É a mesma Bíblia que diz que vai botar o homem no inferno Se é contra o homem no inferno Música Só racismo, só racismo, só apropriar Não dá mais pra me dar Até quando o mal falhar Até fuga de uns anos que estudia De um tempo em todo o mundo Onde está o seu amor, o racismo Só racismo, só apropriar Não dá mais, só racismo, só apropriar Não dá mais, não dá mais pra me dar Eles querem lidar A todo o imposto O mundo fará Vem mais, vem mais de bom Vem mais, vem mais de bom Vem mais, vem mais de bom Não dá mais pra me dar mais, vem mais de bom Não dá mais pra me dar mais, vem mais de bom Você vai chamar o mal Vem mais, vem mais de bom Não dá mais pra me dar 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 mais pra me dar Não dá mais pra me dar Não dá mais pra me dar Veja só Veja só Onde quer chegar Até onde faz Só tem frigo e pode dar Acho que a gente está no momento longe de questionar isso A gente só vai se reunir no Carnaval Na Copa do Mundo No futebol de domingo A gente vai começar a sentar Segunda, terça e quarta Para discutir coisas relevantes E transformar essa discussão em atitude Porque além de se discutir É como a gente vai transformar o que a gente quer O que a gente pensa em ação Tira o salão de carnaval Por isso eu não vou ver que eu parei de chão Então ela se autorizará Eu não posso Vai lá Porque todaitive Só tem frigo e pode dar ESSA E diga se é, me pedi se posso só poder lhe esforçar E diga até que ponto cê está, cumprindo o céu da fé E diga se é, me pedi se posso só poder lhe esforçar E diga até que ponto cê está, cumprindo o céu da fé Aqui vamos recorrer, quem devia proteger Os pedos querem passar, batendo, 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 até matar Batendo, 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 até matar Nossas vidas já não amam mais Gosto que eu suscentei, se resgamos, se querem ao de trás Encarcerado, ofensador, não se pare fugir É o caso, por favor Vá caminhar, vem, fala, motorizada A produção, de satisca, não sabe pra nadar E a morte, é o destino Não se pare fugir É o caso, por favor Eu preciso pensar Eu preciso reagir Atenção acumulada Da cabeça e pode te responder Pelo caos Pelo caos, humano Pelo caos Pelo caos, humano Se fechar An expressão A exigência mudou Geração, a geração Pelo acirnos Muito que mudou Bastado no jogo, ainda foi meu gol Afavorar ainda o que houve, que no seu abrigão Vai deixar de um suelo maior Mas tem várias maneiras que acabou a escravidão A escravidão hoje só não é amarrada Mas o escravidão é escravidado Pelo dinheiro que a gente não tem, pelo serviço também que a gente não tem Acesso na educação a gente quase não tem Acesso na saúde muito pouco A elite brasileira, numa tentativa de impedir Com que os ex-escravizados tivessem acesso aos direitos sociais Que naquele momento significaria repartir o poder econômico e político Desenvolveu um conjunto de ideologias Que procurava mostrar a inferioridade inata dos negros No campo profissional, um professor universitário Um médico, por exemplo, pode passar toda a sua carreira Se relacionando e impede igualdade apenas com brancos Sem criticar o fato de que existe por trás disso Uma construção social, que a gente chama de racismo Que tem como fundamento, tem como objetivo na nossa sociedade Construir barreiras adicionais ao acesso de negros Às diferentes riquezas que a nossa sociedade produz Esse é o ponto crucial das nossas relações raciais Aí, quando eu fui lá, a moça falou Olha, realmente, você passou Só que a nossa empresa não admite gente de cor Aí eu falei, de que cor? Não, nós não admitimos pessoas assim, preto Ela, tá bom Eu falei, mas não pode fazer isso Ela fosse mais o dono, não admite Agora, no caso das relações raciais, o que que acontece? Há uma tentativa de desqualificação do discurso do outro Pela própria existência do problema Como se aquele que verbalizasse o problema Não tivesse o direito à própria voz Porque é isso que a gente tem visto hoje nos editoriais Da grande mídia no Brasil É isso que a gente tem visto hoje Na verbalização de diversos acadêmicos É como se dissesse assim Não há racismo no Brasil Não há racismo no Brasil As pessoas estão dizendo o tempo todo Existe, eu estou sendo discriminado Eu estou enfrentando problemas Eu diante do aparato policial Eu tenho problemas específicos E o outro lado está dizendo Você não tem problema Você não tem problema Cale a boca Você não tem esse problema Isso aqui é o exercício do autoritarismo